Nós acordamos no Colégio de Líderes em designar o relator de plenário, que é o senador Eunício de Oliveira. Vamos abrir a discussão a partir do texto que foi aprovado na Comissão Especial do Código Penal. Ali nós temos toda uma elaboração feita por aquele conjunto de juristas que trabalharam conjuntamente com o Senado Federal em 2012. Depois a Comissão Especial do Código Penal aprovou por unanimidade uma tipificação sobre o crime de terrorismo. E temos também uma série de outros projetos de lei em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, o relator deverá consolidar toda essa matéria e trazer um novo parecer. Então, na verdade, vai ser apresentado substitutivo a esse projeto que está no plenário? Exatamente é isso que a gente espera que o relator venha a fazer.